Na real eu tô aqui fuçando a internet inteira, na verdade só Facebook mesmo. Pensando que eu devia estar fazendo alguma coisa útil, como gravar um vídeo ou distribuir sopa pra mendigo na rua, mas eu não tô fazendo nenhum nem outro. Logo eu sou o quê? Isso mesmo, uma pessoa inútil. Acabei de ver uma cena aqui no Facebook. Puta que pariu! Puta, esse aqui sou eu na vida, esse sou eu na minha vida, olha só, vou compartilhar com vocês. Vamo lá, o cara tá aqui, puta merda, olha só. Mas beleza, vida que segue. Não! Esse sou eu na minha vida gente, é sobre isso, exatamente sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Faz um tempão que eu não gravo pro canal, faz um tempão que eu não posto vídeo no canal. Isso tudo tem a ver com uma coisa chamada bad, bad, ela me pegou faz um tempo e ela tem me... Me zoado um pouquinho, me tirado um pouquinho do foco assim, sabe? Mas conversando com alguns amigos, com família, com a minha mãe, eu entendo que isso é normal. Sai daqui, satã! Eu entendo, arredorei meu braço, só um pouquinho. Então vou colocar aqui, porque meu braço não é tripé. E aí eu percebi que essas coisas acontecem, não só comigo. O que é muito bom, porque quando a gente tá ferrado em grupo, é mais fácil do que tá ferrado... Peraí, calma. É melhor, é menos pior estar ferrado em grupo do que estar ferrado sozinho, sabe? É meio que um conforto assim, sabe? Tipo, porra, não tô sozinho nessa. E aí já ficaria um grande abraço pra minha amiga Camila, pra minha amiga... Não vou citar os nomes aqui, porque tem gente que trabalha e... Enfim, né? Não seria a ética da minha parte fazer isso, né? Mas... Mas... Ah, então é isso mesmo. Eu só queria fazer um vídeo pra poder dar uma animada em mim mesmo, sabe? Em eu mesmo. Dá nesse português também. E... Eu não sabia sobre o que fazer, sobre o que gravar, e aí... Eu pensei, ah, vou gravar um vídeo sem assunto, na verdade, né? E aí eu comecei a gravar esse vídeo. E... Outra coisa que me fez gravar esse vídeo foi o outro vídeo que eu vi aqui no Facebook... Que eu perdi, na verdade. Tava... Tava preparado aqui pra mostrar pra vocês, mas... Eu reiniciei a página, então eu perdi. Mas... Ah, achei! Miga, não, tá? Não ficou legal, não é legal, não, tá? Esquece essa ideia aí, não faz isso não. E... Aí é isso, tá? Não tô afim de pensar e... E pensar. Mas falando sério agora, gente, eu super espero que esses dias passem logo. E que os meus planos deem certo. E que os meus sonhos não sejam coisa da minha cabeça, sabe? E sim algo que realmente vai fazer de mim uma pessoa melhor amanhã. Mais feliz, mais satisfeito. E a mãe, não tô... Não tô... Não tô mal, tá? Não tô triste, não tô... Tô na bad, assim. Não sei se você entende esse termo, estar na bad, mas... Não tô mal, tá? Pensa assim. É porque minha mãe mandou... É porque minha mãe mandou mensagem pra mim esses dias no WhatsApp perguntando se eu tava bem. Porque ela tava achando que eu tava... Meio assim, meio estranho, né? Mas mãe, tô bem, tá? Tô tranquilinho, tô favorável. Só tô... Só tô um pouquinho... Desanimado. Mas eu vou animar. I promise. Tá? E aí eu vejo na televisão... Ó, muda de assunto do nada, né? Mas tudo bem. Vi na televisão esse negócio de... Do acidente lá, do avião, com a equipe do Shopper Coens. E aí me fez pensar que... Eu tô bem, cara. Por mais que a vida não facilite tanto as coisas como eu gostaria que ela facilitasse... Eu tô bem, eu tô vivo. Eu consigo... Eu posso andar, eu posso falar, eu posso respirar, eu posso comer sozinho, eu posso tomar banho sozinho. Eu posso ajudar outra pessoa. Eu posso me ajudar, principalmente. Eu posso fazer tanta coisa, cara. Se depender de ninguém, se depender de nada. Só preciso fazer. E... Nesse mesmo tempo, tantas famílias, tanta gente ferrada. Ferrada mesmo, assim, sabe? Por conta de uma tragédia dessa que aconteceu. Então, ah... Tô... Tô tranquilo. Como minha mãe... Como minha mãe diz, fica feliz, fica feliz, fica feliz. Porque... Velho... Não há motivos para não ser feliz... Com o seu nariz. Tudo bem. E então é isso mesmo, tá? Eu não tô afim de seguir protocolo, então não vai ter bordãozinho nem porcaria nenhuma. Só isso mesmo. Tchau.